Oi! Vou cantar uma musiquinha pra vocês. Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar pela emoção de poder te falar No dia em que você nasceu, vida do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu E quando você chorou, ela me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, viu-se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora me fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Dentro de você Dentro de você é um dia que vai Não é que eu vá te vigiar Não é porque era ser seu dor Isso é só um cuidado de paz, vida Eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é porque era ser seu dor Isso é só um cuidado de paz, vida Eu te amo 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 Eu te amo